Olá galera do bem, tudo bem? Eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje vai ser vida versus opiniões. Eu vou estar falando pra vocês um pouquinho das minhas férias que foi agora no final do ano. Como eu dividi minhas férias no serviço dessa vez em dois períodos, eu peguei uma parte em junho e eu peguei o resto agora em dezembro. Então eu entrei de férias dia 21 de dezembro e retornei ao trabalho no dia 5, que eu vou contar num outro vídeo. Minhas férias foram basicamente aqui em São Paulo, porque eu comecei dia 21, daí eu fui na loja de maquiagem comprar mais maquiagem, eu comprei a paleta da Nude, mais pra frente vocês vão ver todas as maquiagens que eu comprei. Aí eu saí, tinham coisas pra resolver, daí já foi Natal. Aí muita comida, muita champanhe, muita bebida, e aí você chegou domingo. Beleza. Aí na outra semana eu saí pra resolver mais alguns problemas que eu tinha de banco, essas coisas. Coisas que eu não consigo resolver durante o ano, porque eu tô trabalhando o dia inteiro numa empresa. Aí foi o Ano Novo. O Ano Novo pra mim esse ano foi um pouquinho diferente. Já faz um tempo que eu não ligo mais pra essas festas de finais de ano, porque o pessoal comemora o Natal e não comemora realmente o porquê do Natal. E o Ano Novo sempre, toda vez a mesma coisa. Pra mim, só muda o dia e o número do calendário. Mas esse ano eu coloquei metas pra mim, pra 2016, vou continuar investindo no canal, vou estar postando vídeo pra vocês direto. E eu resolvi passar a minha virada do ano, eu passei aqui na minha casa também. Passou eu, minha mãe, minha irmã e meu namorado. Eu resolvi colocar amarelo, porque amarelo traz sucesso, não é dinheiro, é sucesso, traz coisas boas pra sua vida. E como eu quero que 2016 seja um ano bom, um ano com que eu consiga realizar todos os meus planos, eu fiz isso. Minhas festas de finais de ano foram um pouquinho chatas, mas não se preocupa não, porque agora em janeiro, aqui em São Paulo, é feriado do município. E eu vou pra praia, e eu vou gravar um vlog pra vocês. Deu indo pra praia e dos dias que eu passei pra praia eu mostro pra vocês. Beijinho e até mais, galera. Se você curtiu, gostou, clique em curtir pra mim, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui embaixo, no final do vídeo, tem todas as minhas redes sociais. Beijinho pra vocês!